Então, essa semana nós estamos conversando sobre o livro chamado Sexual Persona, da Camille Paglia, que eu havia recomendado quando nós conversamos sobre o livro da Ana Campagnolo, Feminismo, Perversão e Subversão. Na resenha que eu fiz do livro da Ana, onde eu contei o porquê que eu não gostava muito daquele livro, eu recomendei a leitura de Sexual Persona para que a gente tenha, a partir do ponto de vista de uma feminista, as críticas ao próprio movimento feminista. E, na minha opinião, esse livro aqui é um livro melhor para entender um pouco mais sobre as críticas ao feminismo pós-moderno do que o próprio livro da Ana, mas aí é uma questão de opinião e muita gente ficou empolgada com a leitura desse livro porque realmente é um pouco surpreendente enxergar o feminismo a partir do ponto de vista de uma feminista que tem uma visão restrita do mundo. Então, a Camille Paglia, se você ainda não a conhece, deu um Google aí, joga aí no YouTube, vai aparecer um monte de vídeo dela falando sobre assuntos mais aleatórios possíveis. Ela é conhecida basicamente como uma polemicista, mas polemicista, única e exclusivamente porque ela vai contra o tipo de pensamento pós-moderno que está impregnado nas universidades, principalmente nas universidades americanas e canadenses e etc, etc, etc. Só para a gente ter uma noção, esse livro aqui não tem uma publicação nova em português. A publicação em português que saiu pela Companhia das Letras está esgotada e quando nós demandamos uma nova edição desse livro aqui lá no Instagram da Companhia das Letras, eu fui informada pelos seguidores de lá que pedir para falar sobre Camille Paglia seria coisa de olavista, só para a gente ter uma noção do quanto essa mulher incomoda o meio feminista. E é claro que ela incomodaria. Tem uma entrevista que ela deu para o Roda Viva há alguns bons anos atrás, onde fica muito claro o porquê que ela não seria aceita ali naquele grupinho de pessoas que compartilham principalmente de uma visão de mundo irrestrita e acreditam que podem mudar a natureza humana da forma que for conveniente ou que acreditam que tudo é construção social. Então, se determinados tipos de classes de mulheres estão subordinadas a coisas ruins com as quais nós não gostaríamos que elas estivessem subordinadas, isso é culpa única e exclusivamente do tal do patriarcado e do machismo, a Camille Paglia. Logo nesse livro aqui que ela escreve, na verdade essa aqui é a tese de doutorado dela, tá? Ela escreve ali na década de 90, ela já joga tudo isso por terra, por isso que esse aqui é um livro interessante e no vídeo de hoje nós vamos conversar só sobre os dois primeiros capítulos desse livro. E só nos dois primeiros capítulos já tem muita coisa para ser falada. Então, à medida que eu for terminando a leitura, perceba, não fichei o resto do livro, eu volto aqui para conversar com vocês sobre as próximas impressões, combinados? Então, pegue aí o seu uísque, o seu vinho, vocês já estão acostumados, é final de semana, eu estou tomando só uma água mesmo e bora lá. Então, antes da gente continuar a revisão, eu quero recomendar que quem gosta desse tipo de assunto, me acompanhe e acompanhe as lives que estamos fazendo semanalmente lá na Twitch, porque nas lives nós temos a oportunidade de aprofundar um pouco mais na revisão do livro e falar sobre coisas que o tempo exígua aqui, 20, 30 minutos que a gente faz as resenhas dos livros aqui no vídeo, geralmente não comporta. Então, acompanhe as lives que estamos fazendo semanalmente que eu acho que vocês vão gostar. Então, sobre o livro especificamente, bom, a tese principal da Camille Paglia é que o paganismo não teria sido superado pelo cristianismo e que isso seria possível de ser comprovado através das análises das expressões de arte ao longo do tempo. Então, por isso que o nome do livro é A Arte e Decadência de Nefertiti até Emily Dixon. Através da tese de doutorado, ela tentaria provar que, de fato, o cristianismo, apesar das suas inúmeras tentativas de superar o paganismo, ele não teria conseguido e isso seria comprovado porque as formas de arte que temos até hoje estariam ali com o pezinho no paganismo. Só que nos primeiros capítulos, na verdade, ela quer mostrar ao que veio. Ela começa falando que nós nunca vamos entender as relações de sexo ou as relações de gênero caso a gente não entenda do que a natureza realmente é feita. Isso é uma crítica direta às feministas pós-modernas que, como eu disse, acreditam que todas as coisas ruins que acontecem com o ser feminino acontecem porque existe uma sociedade construída em volta que foi feita para oprimi-lo. Segundo a Camille Paglia, isso é uma grande bobagem porque a natureza é uma força muito poderosa, é uma força imutável e é uma força que nós, seres humanos, estamos longe de começar a tentar entender. Tudo, absolutamente todas as coisas que nós, seres humanos, tentamos fazer está vinculado à natureza e a sociedade é só uma construção artificial que nós fizemos para tentar colocar a natureza o mais afastado possível. E quando ela diz natureza, ela não está falando da natureza bonitinha, da natureza controlada que a gente visita em parques ecológicos, ela está falando da verdadeira natureza, aquela natureza que a gente encontra, por exemplo, no livro Coração das Trevas, do Joseph Conrad, ou que a gente encontra no interior da floresta amazônica, aquela natureza que não teve nenhum tipo de tentativa de civilização. Então a gente precisaria entender, na opinião da Camille Paglia, que os seres humanos não são os queridinhos da natureza, nós não chegamos até aqui porque nós fomos selecionados por algum tipo de dividade, lembrando sempre que ela é ateia. Nós chegamos até aqui basicamente por sorte. Então a seleção natural nos selecionou, mas isso não quer dizer que a natureza gosta mais da gente do que das outras espécies. E que basta que aconteça uma grande catástrofe natural, tipo um terremoto ou um vulcão em erupção, um tornado, para que essa força nos coloque de frente assim com o tanto que nós somos pequenininhos. E a sociedade existe também para isso, para que a gente se sinta um pouco mais protegido desse tipo de coisa, para que a gente sinta que nós estamos de fato protegidos por isso, porque se todos os dias nós acordássemos pensando que no próximo momento pode vir um tornado assim, e acabar com tudo, nós não conseguiríamos viver. Nós ficaríamos presos no medo e no desespero. E na opinião da Paglia, de novo, eu vou parar de falar que é a opinião dela, porque é sempre a opinião dela aqui nessa resenha. Até a religião, segundo ela, seria um desses mecanismos que nós criamos para que... existe esse calorzinho assim no coração, para que a gente não acredite que as coisas podem ir por água abaixo a qualquer momento. Então, as feministas simplificam o problema dos sexos e dos gêneros atribuindo a uma construção social. Se você tirasse a desigualdade entre os sexos, se você purificasse os papéis dos sexos, então a felicidade e a harmonia reinariam. E isso é uma ideia que está lá embasada no Rousseau e no contrato social do Rousseau. Essa ideia de que o homem nasce livre e por todos os lados ele está acorrentado, é uma ideia que praticamente toda a tradição de esquerda, que ela chama de liberal, porque liberal no sentido americano, toda a tradição de esquerda se pautou nos últimos dois séculos. Mas para Paglia, quem está certa não é o Rousseau. Quem está certo é um cara que fez uma troça da teoria dele logo depois da Revolução Francesa. É um cara muito controvertido, chamado Marquês de Sade. Se você não conhece o Marquês de Sade, eu também sugiro que você dê um Google aí na figura. É uma figura bem bizarra, ele foi praticamente o pivô dos acontecimentos da Revolução Francesa. Eu detalhei um pouco mais lá na live o que significa o Marquês de Sade para a história da civilização ocidental, mas um resumo muito breve é que basicamente ele era um dos loucos que estavam presos na Bastilha. Ele ficava gritando para as pessoas que estavam acontecendo altas coisas dentro da Bastilha, que na verdade não estavam acontecendo. E esse foi um dos motivos que levou a população, a população francesa no caso, a derrubá-la. Depois disso, ele foi solto, é claro, né? Mas ele voltou a ser preso por Napoleão Bonaparte. E é a partir da teoria do Marquês de Sade que a Camille constrói a sua própria teoria. Não só a partir do Marquês de Sade, mas também ela tem bases freudianas e nittianas, principalmente. O Sade segue a teoria do Hobbes e não do Locke. E segundo Sade, um retorno à natureza da forma com que o Rousseau gostaria, por exemplo, na verdade seria um retorno ao bárbaro, um retorno a todas as coisas horríveis que existem dentro do coração de cada ser humano. A sociedade, de novo, não é a culpada, mas a responsável por manter essas coisas horríveis que existem no barbarismo lá, natural, o homem sem nenhum tipo de regra, em xeque, no controle. Ela diz que o estuprador, ele não surge por causa de fatores sociais, por exemplo, pornografia, como as feministas querem nos fazer pensar. Na verdade, a existência dos estupradores livres, leves e soltos para fazer o que quiserem dentro da sociedade é culpa da ausência de restrições sociais. Então essa liberdade sexual, essa liberalização sexual é uma utopia moderna. A ideia de que existiam hierarquias que estariam prendendo o homem também é uma utopia moderna. Porque o ser humano é um animal hierárquico por natureza. Se você quebrar um tipo de hierarquia que você acha que é ruim, você só vai substituí-la por outra hierarquia. E provavelmente essa nova hierarquia vai ser um pouquinho pior do que a anterior. O principal ponto da teoria da Paglia é que o sexo é o ponto de ligação entre essa natureza selvagem e a sociedade humana. Ela vai chamar de interseção entre esse barbarismo e essa ordem, entre o caos e a ordem. O sexo estaria ali sendo a ponte entre o caos e a ordem, no final das contas, para a gente resgatar aquele conceito do Jordan Peterson. Inclusive, a teoria da Paglia e do Jordan Peterson tem muita coisa em comum. Tem muita coisa que os dois não concordam, mas tem muita coisa em comum. E é uma pena que quando os dois se encontraram para conversar, eles focaram na discussão sobre essa questão do pós-modernismo nas universidades e não em discutir a teoria dos dois mais a fundo e os pontos de divergência mais... Então, sendo o sexo o ponto de ligação entre a cultura e a ordem, entre a cultura e a ordem não, entre o barbarismo e a ordem, Para a Paglia, o sexo tem uma natureza daemoníaca. Ela explica que esse termo daemoníaco vem do grego e os daemons seria tipo uma sombra guardiã das pessoas. Os daemons seriam umas divindades um pouco mais abaixo dos deuses do Olimpo. Então, o cristianismo transformou o daemoníaco em demoníaco, mas na sua concepção original, o daemoníaco não é 100% ruim. Como todos os deuses do Olimpo, eles são moralmente ambíguos. Eles são tanto bons quanto ruins e assim é a natureza também. E o sexo, tendo essa natureza daemoníaca, não pode ser entendido porque a própria natureza não pode ser entendida. E a história da nossa civilização é uma tentativa de tentar entender, mas mais do que isso, controlar a natureza. Ela chama isso de uma tentativa apolínea. Esse termo que contrapõe Apolo ao Deus Dionísio é um termo nittiano, que significa basicamente, novamente, aquela briga entre a ordem e o caos. Então, o apolíneos significaria a ordem e o dionísico significaria o caos. Só que ela explica que ela não gosta de usar esse termo dionísico porque o dionísico está muito associado ao hedonismo, aquele tipo de orgia que nós conhecemos como sendo atribuídas ao deus dionísico. Principalmente por causa do teatro, eu acho. Então, ela prefere usar outro termo. Ela usa um termo que chama Catonian. Eu acho que essa pronúncia, se eu estiver errada, por favor, me corrijam aí nos comentários. Eu acho que o termo Catonian vem do Lovecraft, mas ela não explica muito bem se é realmente do Lovecraft que ela está falando, lá nos contos do Chululu, algo parecido. Mas significa, na opinião dela, que vem da Terra. Mas mais do que a Terra, a gente não está falando da Terra superficial. A gente está falando de algo que vem das profundezas da Terra, ligado ali ao inferno. Então, sempre que ela fala Catonian, a gente tem que ter em mente essa coisa bem profunda mesmo da natureza humana. E mais para o lado ruim do que para o lado bom, eu acredito. Então, esse lado sujo, esse lado perverso da natureza, segundo ela, é o pequeno segredinho sujo do Ocidente. A gente acha que, por sermos, por partirmos de uma tradução apolínea, a gente acredita que conseguiu afastar esse lado cruel da natureza de próximo da gente, mas isso seria, na opinião dela, uma tremenda bobagem. Essa natureza continua existindo dentro de cada ser humano. E seria uma ironia, na opinião dela, que a tragédia, aquela forma de arte que surge ali nos teatros gregos, essa tentativa de controle da natureza, essa tentativa de entender, na verdade, o que está dentro do coração de cada ser humano, tenha nascido no seio do culto do Deus Dionísio. Então, a tragédia, que é uma forma de tentar colocar ordem no caos, nasce dentro do culto do Deus que significa ou representa o caos. Nós comentamos lá na live uma coisa engraçada, que a tragédia geralmente tem como protagonistas homens. São poucas tragédias que tem como protagonistas mulheres. Na opinião dela, isso não é por causa de algum tipo de machismo ou opressão que existia lá na Grécia Antiga. Na verdade, ela acredita que isso acontece porque a mulher representa, via de regra, o caos que está associado à natureza. Então, se a tragédia é uma forma de controlar o caos, não teria por que a gente colocar a figura representativa do caos como personagem principal ou algo parecido. Então, ela conta que as tragédias que têm figuras femininas, como a Lady Macbeth e a Cleópatra do Shakespeare, têm figuras femininas muito mais cruéis ou muito mais amorais do que quando essas figuras aparecem no masculino. Então, a tragédia é um jogo masculino exatamente por isso, porque é essa tentativa de controlar a natureza e a natureza é feminina. E a partir daqui, ela começa a desenvolver uma ideia muito bacana. Essa ideia de que nós, mulheres, estamos intricencamente vinculadas ao natural de uma forma muito mais indissociável do que os homens, porque nós seguimos os ciclos naturais mensalmente. E por mais que a gente queira se afastar disso, todo mês a mãe natureza vem e lembra que sim, é ela que manda e a gente não tem nada a ver com isso. Ela relembra quando nós estamos falando de gravidezes, por exemplo, principalmente gravidez indesejada, essa força da mãe natureza exerce uma coisa basicamente que enlouquece as mulheres. Então, quando a mulher engravida sem querer, e ela vê que o próprio corpo dela não a pertence, essa ideia de que nós possuímos os nossos próprios corpos, é uma ideia muito imbecil, tanto para uma ateísta quanto para quem é um cristão, fica muito claro quando a mulher está grávida. Isso pode ser atestado principalmente naquelas sociedades tribais, ou naquelas sociedades agrárias iniciais. Ela faz isso ao longo do livro, através da análise da arte dessas sociedades. Essa estátua aqui, que muitos de nós conhecemos da escola, que representa uma Vênus datada de 3 mil anos antes de Cristo, mostra que a mulher, a fertilidade, esse vínculo da mulher com a natureza, sempre foi algo que esteve dentro das sociedades humanas. Ela também explica que todo esse processo de racionalização moderna, todo esse processo que a ciência passou nos últimos 200 anos, de tentativa de controlar a natureza, é um processo muito específico do Ocidente, o Oriente não teria essa tentativa de confronto com a natureza, e representa mais uma vez essa nossa tentativa apolínea de controle do caos. Um dos exemplos que ela dá, que eu gostei bastante, foi a esterilização do parto. Ou seja, o parto, por ser algo que deixa muito claro que nós somos bem bárbaros, assim, que deixa a mulher em uma posição bem animalesca, no final das contas, foi tirado de dentro de casa e passado para um hospital, onde você tem a ilusão de que você pode controlar aquele processo. E mesmo fazendo isso, mesmo tentando esterilizar, assim, o máximo possível, no final das contas, quem já passou por uma gravidez, quem já passou por um parto, vai lembrar que, no final das contas, a gente descobre que a gente não manda bosta nenhuma, que as coisas acontecem da forma que a natureza quer que aconteça, caso você seja um ateu, ou, na minha opinião, na forma com que Deus quer que aconteça, no final das contas. Então, assim como a ciência tenta controlar a natureza, e nunca vai conseguir, porque a natureza seria incontrolável, e inescrutável, uma outra forma que o homem tentou controlar a natureza, e, consequentemente, a mulher, que é uma ligação direta com a natureza, foi através dos padrões de beleza. Então, você disse que algo é bonito, você disse que a mulher é bonita, para tentar esquecer que, no final das contas, ela é um bicho muito indecifrável, que vai te devorar a qualquer momento que ela tiver oportunidade. Bom, e de novo, sendo o sexo, essa ligação entre o caos e a ordem, uma das principais provas de que nós nunca superamos o paganismo, de fato, ou que a tradição judaico-cristã nunca conseguiu eliminar de vez o paganismo, seria o fato de que a pornografia persiste, e ela persiste de forma cada vez mais forte. Caso nós conseguíssemos derrotar, por exemplo, a pornografia, significaria que a tradição judaico-cristã teria vingado, em detrimento do paganismo, mas, na opinião dela, de novo, isso nunca aconteceria, porque seria impossível a gente superar essa ponte entre o caos e a ordem. O caos sempre vai existir, a natureza sempre vai existir, a natureza sempre vai exercer essa força de katonian, como nas palavras dela, e é por isso que a tradição judaico-cristã estaria fadada ao fracasso. Fadada ao fracasso na questão da tentativa de dissociar as questões carnais das espirituais, ou algo parecido com isso, eu não tenho muita certeza do que ela quis dizer com isso. Bom, ela termina esse capítulo aqui dizendo que a tese dela é uma tentativa de fazer uma análise da arte que é, ao mesmo tempo, progressista, mas que não é marxista, continua sendo capitalista, porque as tentativas de controle da arte marxistas também são tentativas apolíneas de controle da arte, que, segundo elas, são tendentes ao fracasso, porque o marxismo também tem medo da natureza, também tem medo do caos, eu acho que, principalmente porque ele acaba, no final das contas, descobrindo que ele não pode mudar a natureza humana, então, não podendo mudá-la, ele precisa controlá-la através dos meios mais autoritários possíveis. Então, por isso que ela se desvincula dessa tradição marxista e tenta construir uma nova tese, que seria progressista, não seria conservadora, seria avant-garde, mas, ao mesmo tempo, capitalista. A ideia é para entender por que ela recebeu tanto ódio de todas as pessoas vindo dos mais diversos espectros possíveis do feminismo. Bom, eu não posso dizer que eu concordo com a teoria da Paglia em sua essência, eu não posso dizer que eu concordo com essa abordagem freudiana do assunto, relacionar tudo a sexo. No final das coisas, tudo se resume a como as pessoas enxergam o sexo ou a forma de se relacionar com as outras pessoas através do sexo, esse tipo de abordagem bem freudiana mesmo, mas você não pode acusar a Camille Paglia de ter feito uma tese que não é muito bem fundamentada. E sempre lembrando aqui que ela constrói toda a sua tese de doutorado com base em elementos extraídos do palco de ação. O palco de ação, naquela ideia, eu sempre uso do Jordan Peterson. Então, ela usa elementos da arte, elementos da literatura, figuras femininas de destaque, ela explora a ideia da femme fatale ao longo do livro, explora também os mitos, a própria religião, explora a Bíblia. Então, por isso que a tese dela, na minha opinião, é uma tese muito bem construída, ainda que você não concorde com os seus pressupostos. E eu acho que você não vai concordar, principalmente se você for cristão. Quando você é cristão, todas as formas materialistas de enxergar a natureza ou de enxergar a forma com que as mulheres se comportam vão te dar um pouquinho de incômodo, mas eu acho que não é um incômodo que você não consiga superar para aproveitar o que tem de bom dentro desse livro. E olha só, tudo isso nós estamos comentando sobre os dois primeiros capítulos do livro. Então, imagine o que nós vamos poder falar assim que terminarmos a leitura completa. Então, vá lá no site da Companhia das Letras, deixe o saco, para que eles republiquem esse livro, que é um livraço. Não deem ouvidos a quem dizer que quem gosta da Camille Paglia é olavista, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Camille Paglia vota no Merrin Stender, só para vocês terem uma ideia. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. De novo, não deixem de conferir as lives que estamos fazendo lá na Twitch, porque quanto mais pessoas estiverem acompanhando a discussão ao vivo, mais eu consigo fazer esse vídeo condensado da semana, ser melhor e ter mais informações, porque muita gente contribui para que a gente chegue aqui todas as semanas e consiga falar sobre o livro de forma muito mais aprofundada e que nós deixemos de ser cada vez aos poucos, um pouquinho de cada vez, um pouco menos o bocô. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.